Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, quero contar para vocês a curiosa história do Brasa Futebol Clube Limitada, uma desconhecida equipe brasileira que, apesar de já ter movimentado nos últimos anos um bom dinheiro com transferência de jogadores, nunca participou de uma única partida em toda a sua trajetória. Confere só! Localizada a 453 quilômetros da capital paulista, a cidade de Mirassol abriga hoje um dos casos mais curiosos já vistos no futebol brasileiro. Um time profissional que nunca precisou entrar em campo. Claro, não estou falando aqui do Mirassol Futebol Clube. Este sim, um time já bastante conhecido no cenário do futebol paulista. Me refiro ao Brasa Futebol Clube Limitada. Fundado oficialmente em 2008, esse time nunca jogou sequer um amistoso. E pior, nem tem uniformes, muito menos um hino. Só existe no papel. Mesmo assim, no site da Federação Paulista, aparece como filiado da entidade. Mas calma, por mais estranho que pareça, não existe aparentemente nenhuma irregularidade neste caso. O Brasa é apenas um time barriga de aluguel, usado por um empresário para respeitar as normas da FIFA. Não sei se vocês lembram, mas a FIFA proibiu nos últimos anos a participação de investidores em direitos econômicos de atletas. Ou seja, na prática, um jogador profissional só pode ter seus direitos vinculados a clubes. E quando a medida foi colocada em prática, vários empresários, para não perder os seus jogadores, resolveram criar ou comprar os seus próprios times. Desta forma, com essa brecha na determinação, eles teriam onde registrar os seus atletas e depois repassá-los para qualquer outro clube do mundo, sem nenhum tipo de problema. Foi neste contexto que surgiu o Brasa Futebol Clube Limitado, criado pelo empresário Hélio de Ataíde Vassoni Jr. Bom, ao longo da história, vários jogadores conhecidos chegaram a ter vínculo com este desconhecido clube. O atacante Jael, por exemplo, de 2008 a 2013, foi repassado para vários clubes por intermédio do Brasa. O zagueiro Bruno Aguiar foi comprado pelo Santos em meados de 2010, quando também tinha vínculo com este clube. Já o lateral Patrick foi contratado pelo Brasa junto ao Criciúma em março de 2009, e apenas três meses depois, foi vendido ao Benfica pelo valor de 900 mil euros. Enfim, o Brasa participou de algumas outras negociações com vários clubes do Brasil e do mundo até o ano de 2013. Mas hoje, por determinação do próprio dono, o clube encontra-se afastado de suas atividades. Em uma entrevista dada ao jornal Record de Portugal em abril de 2015, Hélio de Ataíde afirmou o seguinte sobre o time. Abre aspas, eu gosto do futebol, acho legal a gestão de um clube, mas vi muitas coisas estranhas nos bastidores, que fizeram com que eu me afastasse. Hoje, eu estou fora do futebol. Tenho trabalhado apenas com a minha empresa, a Local Frio. Até tenho vontade de voltar a trabalhar com o futebol, mas não estou pensando nisso agora. Alguns empresários já quiseram comprar o clube, mas rejeitei todas as ofertas. Talvez um dia eu volte a trabalhar com o futebol e reative o clube. Quem sabe? Fecha aspas. Como eu já disse no comecinho do vídeo, o Brasa segue filiado à Federação Paulista, e de acordo com o site da própria entidade, sua sede está localizada no estádio José Maria de Campos Maia, o mesmo hoje usado pelo Mirasol. Curiosamente, o mesmo Hélio de Ataíde, ao lado de Rivaldo, chegou a ser dono do Mojimirim, mas em meados de 2013 também se afastou deste projeto. E esse é o final do vídeo, pessoal. Espero muito que tenham gostado. Aliás, se você é de Mirasol ou de alguma cidade da região e já conhecia este clube, deixe aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz de ler. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!